Sejam todos bem-vindos à Zone Music 2024 Zone Music E eu apresento-vos mais uma vez Único time que faz rap Acabou o intervalo dessa nova e antiga escola Que fazia um rap sem pé E de agora Neste próximo cypher O terceiro feito em Angola Eu apresento-vos Na Zone Music Leonardo Frizi O vilão Ele treme o Frizi que tá a matar com a voz Carnificina, chacina, assassino, tô depois O teu futuro eu previ, infelizmente pra vós Ele tem pouco tempo, será decimado pelo Thanos hoje God damn, o vilão tá back again Reuni as pedras todas, estalo os dedos Sabem bem, eu te procuro até no além Pra te matar de toda forma, roll up Melhor é deixar infinitamente em coma Até enjoa, porra, tá cavado a cova Cauíço, maceia ova, sou MC, capavora Põe a prova, não aguento outro mundo Põe sai ou tiro as bolas, tiro as gotas Tiro o resto, tiro a escolha, tiro a honra Aqui é só surra, só porrada, só sova Aqui é sem cura, sem fachada, sem folga Aqui só dura, quem se mata e depois volta Aqui é tortura, amargura, game over Come on Matei o game, sim senhora, sabendo Tipo papar a broca da Nelka, sem gastar nenhum cem Vem, dedo na pente, biona de katana Sua porra do dilúvio, quem zambe mandou pra banda Chato tipo fobado, irrita o tipo da mensada Numa gaja capacuná, tem sempre menstruado Eu sou inevitável, mato todos, mato tudo Eu disse a minha mãe, se morres vou matar o mundo Memo seis cada sub, eu levito, filha da puta Cona da tua mãe, não preciso da tua ajuda Só um Deus nos acuda Um vírus espalhado, titular do jogo sendo formado Pra giripabos, te elimino rápido Tipo poços porque apagados Sem mil views e semento, acabas enterrado Dizze, desinfeto, desintegro, desequilibro Dizimo, desentendido, desista, desiludido Você é uma pouca vergonha A régua tá rai agora Vais rever rimas antes de FIFA lá toa agora Senta aí seu bicho, tô aqui pra te educar Fazer de você moçã, como fez o doca Game não fica parado com esse Leonardo Freezy, mexe isso pra tipo o peito do Edu Sou duro, tipo viver mil anos na casa de renda Foda-se, buete é fraco Rimas do pai profeta Vais querer falar de struggle Vais querer falar de views Vais querer falar de shows Vais querer falar de rir Vais querer falar de feed Sá foda-se, ô caralho Rap não tem dono Eu levo da merda, otário Se eu falso, falso Isso não vai arrefecer Agitei árvores no vilão Vi rappers folhas a tremer Sou um rapper muito acima de todos que tão a bater Eu vou vos confessar Amor da minha vida e a tizê Barras duras aqui sem muita ciência Enquanto muitos querem paz Eu escolhi violência Como todo OG Mojinga Lujunzo dispensa a apresentação Respect Quando ele começou a rapar Que eu sou monstro do Anta ainda era esporra E pra vocês BC Nessa porra não há grupo Nenhum cão me põe a tremer Meu bife não é com rappers Meu bife é com o M Mas hoje vou abrir uma exceção Do tipo religião A reduzir o que DMC em irmão Sebastião Rap daqui tá em véspera de eleições Só vejo fraude Piracni dos tenta com peculato E o munil aplaude O DM freestyla mais que o fly fly Rompe o DM Até entenderem isso Já perderam time, time, time Poder vir dois contra um Será sempre dois contra nós A verdade não muda Memo com contrárias opiniões A força suprema aqui já deu Será que na tua garlada Será fina nem nada A Mercedes tá mais pralada São os trezentos porra Qualquer MC aqui baba Minha tropa tá nos Killa Hill Ali Baba MCs playback da uma Daniele Vanille Se eu falar do pepito do artista do rap Tá ele é male A zone sempre até trabalho melhor que o MAPS Quês bombar no time bifa toma o MAPS Os ativistas são que nem alguns podcasts Distração É relação do Skrull com Bruno do caralho Fornicação É trabalho entre aspas dos deputados animação É a suposta intervenção da oposição Eu sou o Jajão No Limite admiti Nenhum preto me deixa cair aqui Não existe um The Best no acorde DJ Kaique Até os racionais MCs sabem que não é na em Angola Distante da camisa e da polo Eu sou MC que degola Cariapemba do rap são media angolana Não me dizem nada Pra dar são trinta anos de estrada nessa porra merda Nessa coisa do rap ninguém me engana ninguém MQA Zone Music não é só label Zone Music é Frank E diferente dos vossos prodígios Que são um produto da China mal faturada Eu apresento-vos o único prodígio De volta a casa Brutalize Vim da lama tipo lótus pra viver como uma orquídea Não prender o mousseque Correr atrás da minha insígnia Prado ouvindo Poe E não tô a falar da bíblia Já tinha um nome na rua antes de parar na mídia Memo nunca é símbolo quando o cuspo vira summer Niggas tão entrando buff com o Jeff Dahmer Sou hammer Me unir é Dumpes Me unir é essa new school da qual só vejo zambes Cambria Trás piva Vá espuma No floca vacalha Nunca vou a capela Me confesso no beat que calha Geo Ponho nos vossos cabelos de palha Sou um paizão Ponto o braço em qualquer canalha Dropando atinge as nuvens Só tag me sinto um piloto Se eu não fote Ninja mata nem sombras Nunca sai bote Sai drop Pra mostrar o que é visão Nesses Cyclops Tu és top E o pop Sai do pop Faz hip-hop Fracos na luz Com as ondas Força uma sombra Musical elitista Com mentes tão redondas Hip-hop tá sem flagelado E quase que tomba Hoje em dia Até o C4 É wikizomba Man Não me tirem do sério Este é um rapper com magia Moda Não é panaleiro Primeiro Eu exorcizo Cost writer que consomes E depois te explodo Pra sentires o teu nome Tu anos luz em cada verso Do teu universo Andromeda É bom que tenhas medo Porque em grego sou teu ômega Sou pana 10% Eu me sento nessa nómada Sou Robert formulando bomba Até escrevendo Vou matar Nem com força suprema Você nos bifa Eu tenho don't Jeeps O estuga o catifa Dizimo monstras Com a pena em cifra Nunca gostei de Pro Evolution Prefiro Fifa Isso é kick Vindo do getto pra sit Penetrei da porta dos fundos I'm a fucking this shit YFCB dick Pra mim é LGBT São wikukas Não consumiu bifo Pra não terem digestão Juiz tão Conturamento Com a mente em branca Pladur Se for pra matar Os supostos melhores Brutalize Faz tour Repa minha ex Calipur Eu sou a porra do Artur Quando as mortais cospem Eu não sinto nada Baudur Eles batem fora Expiram rápido Tipo Semen I'm a Kingslayer Jamie Lannister Tremem Mas passos estão na areia Uma diva são fremen Não sou estrela Sou o asteroide Que o T-Rex teme Desde caixa baixa A bater no peito Três anos madafucka Somos grego Há muito tempo Nigas orientam-se Como for Fica o exemplo Como for Traerei no gueto Paypal Com a cor do sustento Só porra do G Vira lata Tony Stark Isso faz de mim Testa de ferro Sou Lussati Filho Põe o rabo na cadeira Eu tô educar-te Porque esse pai aqui Nem o G da fia bate Nigga não se esfola Luto e matissola Tô sick pra caralho É bom fugir dessa pistola Tás na terra da fome Quem esrima vem pedir esmola Não adianta me mandar pra merda Eu já vivo em Angola One shot, one kill, Trinitá Eu calo a boca da oposição Tipo empelar Leva esse vídeo Como prova Que dá uma mataça Eu trouxe umas barras de leve Pro Amindongas roubar Hahaha Yamamoto Tudetomo Ed Floor dispensa apresentações E como vocês já sabem O Agarrado Da Ana Uno Angola e Mosca com linhas Mapa cor de rosa Uno Assim como Atlas Puto num loza You know The only that fight na floor Pa dar sequência prosa General Inverno Eu sou pra esse teu plano Barbarossa Game Town Congo Vim que lá Leopoldo segundo Vincular o meu nome imaculado desses moribundos Fundo é verbário quando vou a fundo Like irmão do Coriandu A mamada faca complexo de Edipu Tenho o dom da rima como filho que é dom da páreo Redondamente crazy tá quem pensa que é páreo Sicário, adaga no pescoço, eu decolo-vos E as cabeças servem como golas, isso é ducho Sem comparação tô noutra dimensão Sem bronfai a portas do inferno em Turcumenistão Sou sicada do deck, não sou wiki da Pauek Pontaria com mestria, like Yusuf de Kerk Bum, chacalá, cabrado, eu faço hipófilo com paixão KKK, eu mato os niggas sem ter compaixão Pavio curto, peço os rappers em culpos O buff é um sepulcro, sepultos putos quando furtuco Eu educo, caduco, tenho skill, jerem, me duco Não vejo canuco, que fuck with me, eunucos Nas barras eu tô a cumprir perpétua Aqui quem se azar eu ligo o modo King Sequa Flow é do acial, deixo os rappers com hipóter minha Quando eu canto a velha escola, aprendo a andragogia Sem psique, nem me sujeito a ser medicado Sou sujeito homem, matar niggas é o predicado Tem magia na minha arte, já lhe guapo a ti Cago nesses pusses, niggas, pota poti Budim em Kremlin, motim, só faz motim Tais armada é perigosa, acabas como pigocin Porra? Caralho, maluca, bravo E como vocês já sabem Daqui fala-vos o sete comas Senhor Venho a te impedir Leva já o big nono Eu tô à espera de receber a minha herança no trono dos reiras Modo passing tá ativo O que vou fazer é feio Nunca fui fazendeiro Não sou de dar rodeio Sete conas in a building Eu não vivo de vaquinha Tenho bass everyday Não preciso foder madrinha Conta bancária tá mais forte Que o rap do six keep Responde é beef Não demoro Não sou projeto do PIM Eu engordo com barulho Não há de culo que me assola Já nasci com os grilhos Hater virou casola Tô atrás do meu sonho Não dá rima mais fodida Duplo sentido tem que dar sentido a minha vida Meu move é final destination Antecipo a visão Juro que quando atingir a porra do milhão Vou remixar o Amile Amile do Lil Wayne Me chamem burlador e eu vou fazer a gain E não é só sou eu também tá Fian e o APM E é injusto Estar a falar de burla sem citar o nome do justo E a opinião do povo é burro em roupa Paz em vão Dizem que eu vendi a alma Em pela me paga então E enquanto oposição aceitou o Lexus também Querem ser presidente mas também namoro à toa Líder da oposição foi amante da Mel Gamboa Não sou de falar mentira trago grandes verdade Em Angola oposição também quer ser celebridade Foda com a puta dos cantores aparecer como jogador Parecem animais mas tem um homem como governador Tô cada vez mais duro distorçando com a minha tropa Só rassla de verdade por Rangie que cheira a boca Já disse e repito pro tour é nome de puta Mão no bolso saco um cacho tua mãe manda fotos nua Influencers são putas por um milhão de views Recebem feitiço na cintura usam fios Na caça de marimbondo dormem em cemitérios São do tipo que batem fichas nunca vêem dinheiro Dizem taraboli criando cães criando peixes Sou copelipa dessa merda por roto a criar chineses Os da elite me odeiam eu aguento não faz mal Vossa cara não é caminho aliás tamo igual Não me gostam não vos gosto não vos gosto não me gostam Aproveitem façam como manjena se chotam Eu não fodo gay ainda não sofrei nesta onda É antigo ou nova escola é tudo a mesma merda Não espero Deus fazer por mim ou tô a contar com eu Se foda se sou ateu mas eu sou muito ameu Não sou boa pessoa podem crer falo mal JBLÊ visto mal B.E.V. Vinga santo dessa merda comigo só vão perder N.B. Music